Boa noite pessoal, fechei agora o enxame de Miringuaçu, caixa didática, vou levar amanhã numa feira e olha só, a rainha, coisa mais linda de Miringuaçu, passeando em cima do disco, olha só que linda, tá ali supervisionando, tá querendo fazer postura, olha só que legal, muito linda, muito linda mesmo, olha só, caminho em cima do disco, bem tranquilo, supervisionando, provavelmente colocando um pouco o fenormônio ali para agilizar o sistema, olha só como ela bate as asinhas, quero ver se ela vai fazer postura, se ela vai colocar os ovinhos, show de bola, muito linda, tá descendo, não vai fazer postura, mas as operárias estão ali, apoio e corda.